Gestalt chegou a dar um oi pro meta, principalmente no seu lançamento, ele aparecia aí as vezes no Jamiel, as vezes parecia com o seu combinho de Ishii, quando veio o Death Terror também, ele apareceu um pouquinho, mas ele nunca ficou no meta mesmo. Mas dessa vez, com o seu CR, ele vai ter essa oportunidade de se tornar um personagem muito mais game change, com muito mais dano. Tanto em dano passivo, que ele já tinha, mas não era aquela coisa uau, mas vai ser potencializado, e principalmente o seu potencial de hit kill. Que anteriormente, ele tinha aquele problema, que chegava a vez dele e ia acabar as flechas, e agora ele tá gerando muitas flechas. Então, eu vou mostrar pra vocês uma review, né, preparação aí para o Gestalt do Global, que vai chegar aí nos próximos dias. Consegui encontrar duas gameplays dele também nos duelos galácticos, pra vocês avaliarem o potencial ofensivo que o Gestalt está tendo também. Então sejam todos bem-vindos a mais de canal do Nenksanxiaway, então bora. Vamos falar aí um pouquinho do Gestalt. Então, ele já nos duelos sagrados, você consegue identificar aqui as suas habilidades já traduzidas, tá? Eu testei no momento que eu estou gravando esse vídeo, não está aplicando os efeitos, mas o texto, pelo menos, a gente já tem em PT-BR. Que fica muito mais claro, que foi o que me incentivou também a trazer esse vídeo já antecipado pra vocês. Cada flecha dourada, isso na sua skill 3, que é a despertada, causa 140% de dano físico, isso no level máximo, e até 7 flechas. Para cada flecha dourada possuída, há um efeito de redução de dano de 5%, e ele pode ter até 30%. Isso cobra demais, principalmente quando você não está utilizando o build que vai acelerar ele como Death Terus, que agora sim, ele é totalmente dependente de Death Terus. Você dá pra jogar com ele passivamente também. E aí você está usando o Shun MM, então com a cura do Shun, mais essa redução de dano, e dependendo da sua formação, ele vai manter lá as flechas 7, 8, né? Ele com 6 flechas ou mais, ele já vai ter sua redução de dano no máximo, vocês já vão conferir na play, que não é muito difícil manter ele com 6 flechas ou mais com seu despertada armadura, tá? Cada flecha também terá 5% de chance de aumentar a perfuração física de Gestalt, que aumenta ainda mais o dano, então como ele vai ter essa oportunidade de ter mais flechas na sua vez, ele ainda vai ter esse aumento de dano também, né? Então é muito mais dano que ele vai causar, se tornando uma unidade bem perigosa caso o inimigo não esteja protegendo alguém. Ele vai aprimorar a flecha dourada para ter 40% de chance de aumentar o consumo de energia do inimigo em 1, quando cada flecha causar dano. Então todo dano passivo do Gestalt, ele poderá dar o aumento de custo em mais 1. Então o inimigo gastou energia, boa flecha nele, poderá ter esse aumento de custo mais 1. É 40% de chance fixa, tá? Não tem acerto de status aqui, tá certo? E também, quando você gastar energia, ele solta uma flecha. Essa flecha é um hit só, a maioria das vezes não vai servir para muita coisa quando o inimigo já tem uma cura lá, mas poderá aplicar esse debuff também no inimigo. Então na rodada 2, às vezes o inimigo já pode, quem gastou energia, ter esse aumento de custo e prejudicando a rodada 2 e a rodada 3, que tem custo de energia às vezes mais limitado também. Ou, às vezes você gastou energia na sua formação e aumentou esse consumo antes de chegar essa vez daquele inimigo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah, o inimigo está com o Afrodite Divino. Ele deixou lá 1 de energia para o Afrodite Divino, mas teve um Shun MM que a flecha voou nele antes e deu esse aumento de custo e o Shun ainda não purificou até chegar a sua vez, porque é purificável. Então o Shun Predal, duplo turno para alguém, que ele ia passar para o Kano normalmente, gastou 2 de energia, aí o Afrodite Divino, beleza. Vai ter os dois bônus lá, mas ele não vai jogar Rosas Estras ao gastar 1 de energia com ele mesmo. Ou Oneiros, né, podemos usar esse negócio de Oneiros. Ah, ou usa o Shun ou usa o Oneiros, porque ficou faltando energia. Pode oportunamente em algumas lutas acontecer isso também, então é bem legal. Vamos lá, quando o Cavaleiro Aliado libera uma habilidade que consome energia, independente da quantidade de energia, 1, 4, 6, Gestalt ganha o mesmo número de flechas. Então, se o Kano gastou 3 de energia, ele recupera 3 de energia. Se o Shun MM gastou 1 de energia, ele recupera 1 de energia. Não tem sinergia com o Duco Divino. A energia gerada pelo Duco Divino não contempla, tá? E beleza, o que mais? E ativa a ilusão do Centauro para ajudar com 1 ataque de flecha sem consumir flecha. Então, aqui ele sempre gera 1 flecha, independente da quantidade de energia que você gastar. Gastou 3 com o Kano, você recupera 3 flechas, mas vai 1 flecha passivamente no inimigo, tá ok? Que aí pode causar também o aumento de custo, tá bom? E nenhum custo de energia é gasto na hora que você utiliza também essa flecha, na hora que você gasta a energia da sua formação. É um pouquinho estranho aqui, porque aqui tem erro de ditação, eu não sei, né? Porque aqui fala até 7 flechas, mas na verdade até 10 flechas no level 5. E na medida que você vai subindo o upskill dessa habilidade, ele vai aumentando o dano por flechada passiva, tá? Ele também vai aumentar a quantidade de flechas, vai aumentar a chance de aplicar o aumento de custo de energia em mais 1 nos inimigos. E aumentar o bônus de perfuração física, tá certo? A única aqui que não tem diferença é referente a, como é que fala? Redução de dano, né? Redução de dano é level 1, level 5, ele continua com a mesma redução de regra de 5%. Reparei aqui alguns personagens, algumas unidades, que tem muita sinergia com o gestalt, tá? Então, personagens que atacam várias vezes gastando energia, ou personagens que recuperam energia ao gastar energia, são muito bons. Então, o Odisseus, né? Ele gasta lá 2 de energia, e ainda vai recuperar 1 de energia quando ele ativar o seu caminho também. Isso é bem legal, porque gastou 2, gerou 1. E esse 1 que ele gera, outro pode gastar aumentando o estoque de flechas do gestalt. O canon é a mesma vibe, tá certo? Então, lembra muito a estratégia do Afrodite Divino aí, pra quem já manja, tá? Aumento de dano, como o gestalt vai causar muito dano, Alone e Sagsapuri é muito bom, mas eu acho mais interessante o Sagsapuri aqui, por ele atacar várias vezes vários inimigos. Então, a atribuição de dano é mais efetiva do Sagsapuri. O do Alone, ele é mais da hora, por causa do vermelho e verdadeiro, né? Com o plano, então, toda hora vai lançando uma flechada e poderá ativar os 20% do Alone. Então, nessa parte, é legal com o Alone. O aumento de dano é melhor com o Sagsapuri, porque o Sagsapuri é melhor pra aumentar o dano. No caso aqui, o Shura. Ele dá duplo turno aí para build de sangramento, então ele gasta lá 2 de energia, depois pode gastar mais 2 de energia de novo, aumentando bastante lá as flechas do gestalt. E temos o Doku Divino também, que pode dar 2 ataques em área. Então, toda vez que você gasta energia, ele vai dar uma flechada extra. Quanto mais personagens de custo 1 também, que puder jogar, vai fazer com que o gestalt fica atacando flechas extras no inimigo também. Então, é bem legal o Shura com o Doku, principalmente o Doku. Embora o Doku não gere flechas para ele com a geração de energia do Doku, mas o Doku dá flechada para ele quando ele usa lá os seus 100 dragões. Com o Shura, ele vai dar 2 100 dragões, dando para o gestalt também 2 flechas e 2 ataques extras também. O Shun comba com tudo, né? O Shun, ele é legal para dar maior sobrevivência para o gestalt, porque ele vai ser lento em muitas das builds. Ele vai gastar 1 de energia que vai gerar uma flechada, tanto para o estoque quanto para o ataque também. E poderá dar um outro turno para algum aliado, inclusive para o gestalt. O gestalt usa ataque básico, gera 3 flechas para ele mesmo, caso sua skill stand no level máximo. E depois poderá usar a skill 2 para tentar dar um hit kill em alguém. Mas ele pode dar esse duplo turno para um outro personagem que gasta energia também. Às vezes acontece, tipo o Kano, né? Que a gente agora dá duplo turno para o Kano. Personagens que não tem muita sinergia com gestalt, não quer dizer que você não deva utilizar eles, mas não fortalece a estratégia do gestalt. São personagens que não gastam energia ou tem alguma dificuldade para gastar energia. No caso o Hypnus, é a cada 3 rodadas que o Hypnus ativa o plano e assim ele gasta somente 2 de energia e depois 2 vezes 0. A Atena, embora ela gere energia para a sua formação, ela depois fica custo 0, não gerando flechas para o gestalt. O Abafka, né? Ou custo 0, Abafka, Shura, também não geram flechas para o gestalt. O Shiryu é pior do que o Hypnus, porque o Shiryu ativa o escudo uma única vez e não vai gerar mais energia, a menos para curar ou às vezes você usa as 3 que quase ninguém usa. Então é muito pontual o Shiryu. Então não tem uma sinergia tão legal para gerar flechas e esses que também dependem de alguma situação para gastar, igual é a Marechal. Precisa de reviver alguém. Então às vezes se você está vencendo e ninguém perecer na sua formação, a nossa amiguinha Marechal, ela não vai gerar nenhuma flecha para o gestalt. Vai gerar o buff que ela passa para a formação inteira. Alguns combinhos também que você pode utilizar com o gestalt é o próprio buff do Lune. Então ele vai atacando flechada lá nos inimigos, aumentando o dano também. O Doku, se estiver muito rápido, pode bufar o gestalt lento ou você pode usar o Death Terus para acelerar o gestalt. E aí o Doku já fica a rodada inteirinha, até chegar a vez do gestalt novamente, todas as flechadas sendo bufadas. As flechadas passivas dele aí. O Kayn, por gestalt ser lento também, o Kayn combina bem aí com ele. Duplo turno, além do gestalt é físico, então combina com o Aiolos também. O problema do Aiolos é aquele lance que ele tem gastador de energia na primeira rodada. Então ele vai causar bastante dano na sua segunda rodada, na sua segunda ação, melhor dizendo. Já que ele não tem um aumento de custo que o Shun dá, aí ele dá ataque básico e gera flechada. Gera suas flechas, melhor dizendo, para atacar os inimigos que gastarem energia também. A diferença é essa, com o Shun MM você dá ataque básico, gera flecha e usa já a skill 2. Com o Aiolos você já usa a sua skill 2 de uma vez, porque vai ter o bônus do primeiro ataque do Aiolos também. E aí depois você gera sua flechinha. Ou você pode usar, se tiver energia, já que não tem uma média de custo, você pode usar de novo as flechadas do nosso gestalt. O Milo também gera muita energia, gasta muita energia, combina bastante com o gestalt. E aí usa o Rihar também, essa galera que gera bastante energia. E daria até para pôr na conta aqui um Aphrodite Divino, né? Dependendo aí da situação, o gestalt jogando na frente do Aphrodite Divino de preferência. Aí ele pode gastar as energias usando a sua própria flechada mesmo, né? Sua skill 2. E aí depois o Aphrodite já desembola com o restante do dano também. Dá para utilizar essa estratégia. Então mudamos de servidor aqui, estava procurando as replays. As replays sumiram, né? Mas aí uma foi realocada aqui, no momento que eu estava gravando esse vídeo. Mó sacanagem, mas beleza. Uma replay que eu perdi era o gestalt com o Defteros. E ele dando hit skill na roda da 1. Causou mais de 300 mil de dano em um único skill. Achei bem roubado, gostaria de ter mostrado para vocês. Mas infelizmente perdi a play. Então temos essa daqui, que eu já tinha visto anteriormente. Não sei se eu vou conseguir pegar uma outra play aqui nesse vídeo. Mas olha só, o Wish gastou energia e ele deu uma flechada. Então essa galera que gastou 1 de energia é muito legal. Então ele vai recuperar mais 2 e mais uma flechada. Aumentou o custo ali da Serafina. E foi de novo na Serafina. Parabéns. Então ativou o plano ali, gastou uma flecha e estava com 9. Então ele vai toda hora aumentar e diminuir. Contra a Kano e a Comandante Pandora, né? Que vai ter o seu CR aí. Olha o dano que ele causou. Foi mais da metade da vida do Kano só para ele atacar. Ele está muito da hora com a Kano. Ele vai ser um bom counter contra a Comandante Pandora também. Se você não viu o vídeo da Comandante Pandora CR, eu vou deixar nos cards, tá? Então beleza. Continuando ali atacando. Gerou mais flecha, está vendo? Então ele está muito da hora. Ele fica com muita flecha mesmo. Então eliminou ali o Shun. Ficou esse erro aqui, né? Em cima, mas enfim. Tentou congelar lá. O Doku buffou. Mas seria legal se o Doku já estivesse mais na frente, que aí ele iria aproveitar mais o Doku. O Flodid foi e rebentou ali. Gerou mais flecha. Deu um ataque básico, mas infelizmente ele não tinha dor de energia do Doku, né? Que o Doku faleceu. Afinal, ele poderia ter dado um hit kill aqui em alguém, né? Porque ele está com nove flechas. E aqui ele está com 30% de redução de dano. Então aí o Kano do inimigo já vai perder uma vida. Olha só o dano que ele está causando. É muito dano que essas flechas estão causando. Mas infelizmente o Kano já rebenta ele todinho ali. E ele fica desesperado para eliminar ali o Gestalt. E o Gestalt vai de base. Vai de base. Então vamos acelerar aqui, só para a gente verificar os dados do dano que o Gestalt causou nessas uma rodada e meia. Porque meio que ele faleceu aí já no início da segunda rodada. A Sashu não falece, né? A Sashu é tipo imortal mesmo. Aí o Afrodite rebenta ali. E faleceram. Então, olha só o dano que ele causou. 452 mil. Isso porque ele foi dano passivo. Não foi dano ativo dele. Não foi utilizando a skill 2 dele. Foi o dano que você gastou energia, causou dano no inimigo. O inimigo gastou energia, levou dano também. Está muito danudo o Gestalt. O Shun infelizmente prejudica bastante, né? O Shun MM no inimigo. Para a gente visualizar isso com mais efetividade. Mas mesmo ele não usando sua skill 2. Ele ficou muito próximo ao Kano que utilizou duas vezes a sua skill 2. Então, está danudo. Está dano? Deixa você conseguir encontrar mais alguma replay aqui. Infelizmente, procurei aqui nos meus dois servidores e não consegui encontrar mais gameplay do Gestalt. Mas como eu disse para vocês, o outro é aquela coisa básica de acelerar o Gestalt e mostrar o potencial de dano dele que está muito maior. E é inclusive uma replay bem parecida para quem viu o Gestalt no Jamiel. Se vocês não viram o Gestalt no Jamiel, tem uma play dessas aí. Eu vou deixar nos cards também. Para quem não tenha visto e quiser ver, fica à vontade lá em conferir. Então, o Gestalt, ele é um personagem que está bem interessante assim para aparecer no meta. Esse CR deve trazer ele sim para o meta. Eu não estou dizendo que ele também vai ser um personagem quebrado. Ele ainda enche bastante barra do Tanato e da Seraphina, fazendo com que, se você não tiver o Malone na sua formação e enfrentar o Tanato e a Seraphina, vai tomar muitos ataques passivos desses dois também. O Shun-MM prejudica ele aí bastante, ele depende daquela sinergia de gastadores de energia da sua formação, como também a formação do inimigo. Se o inimigo vem com uma build tapinha, ele vai ser bem menos efetivo, já que ele vai atacar bem menos flecha nos inimigos também, por eles não gastarem energia. Então, tem aí essa parte, assim, que você saber quem que você vai banir e saber quem que você vai utilizar com o Gestalt. Mas, no geral, eu estou com um pensamento bem positivo referente ao Gestalt, ele não vai se tornar um top tier. Afinal de contas, temos Kanon, Tanatos, Afrodite Divino e o Shura Divino aí, né? Que são top tier hoje em dano também, mas o Gestalt pode ficar aí como substituto de algum desses personagens, caso esses sejam banidos também, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje, apresentando um pouquinho mais do Gestalt, comentando sobre ele também. Comentei quais são as suas expectativas sobre ele no global, eu gostaria de saber também. E as minhas é bem positiva, mesmo eu não conseguindo apresentar aqui a vibe dele de hitkill. Mas, no geral, já sabe aí que o Gestalt tem um potencial de hitkill muito alto e vai ficar muito mais potencializado quando chegar no global. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho